Manchete Lance MZ Oferecido em tu Bro, baixa lá a aplicação e curta uma vibe nice em www.jogabets.co.mz Porque aqui não falha nada Registra-te e bate uma aposta na melhor app de apostas de Moz Jogabets, é de Moz, não falha nada A seleção nacional de futebol Mambas inicia esta segunda-feira Preparação rumo ao jogo da primeira mão Da última etapa de qualificação ao XAM 2022 Diante do Malawi O combinado nacional espera fazer entre 4 a 5 sessões de treino Antes de partir para Lilongwe na próxima sexta-feira Rodou este fim de semana a nona jornada de Mozambola 2022 Com Costa Tzola a receber e derrotar o Encomado de Sina Vani por 2 a 0 Com o primeiro tento a ser apontado por Wilson aos 14 minutos Os açucareiros viram um golo seu mal anulado O segundo golo foi apontado por mexer aos 28 minutos Era a nossa obrigação, o golo é a nossa casa E depois daquilo que aconteceu na novela Tivemos que voltar na seleção de vitórias E sabíamos que o aniversário podia fechar-se E isso nós conseguimos desfazer do ponto de vista defensivo do adversário Durante a primeira parte Tivemos oportunidades para finalizar E só concretizamos dois dois E fizemos uma boa parte Primeira parte que nos pontuaram 100% Eu penso que Tivemos uma má abordagem Nos primeiros 45 minutos Em que oferecemos o primeiro golo Depois tivemos uma abordagem Perfeituosa No segundo golo Fomos uma bola parada Em canto E nós treinamos muito essas situações Fomos infelizes, mas eu acredito que o momento do jogo foi quando Foi anulado um golo no onço Eu penso que Se não tivesse sido anulado o golo A história do jogo teria sido outra Nos outros jogos A União Desportiva do Sonco recebeu e derrotou o Ferroviário da Beira Com o golo marcado por Nelson Divrason A Black Bulls foi a Nampula derrotar o Ferroviário por 2 a 0 O Machado do Clube empatou a 0 com o Ferroviário de Maputo O Ferroviário de Nakala venceu o ADV de Vilanculos por uma bola a 0 E o Ferroviário de Lixinga venceu a Liga Desportiva por uma bola a 0 A classificação é liderada pela União Desportiva do Sonco com 25 pontos Mais 7 que a Black Bulls e o Costa do Sol O Ferroviário de Maputo segue em 4 com 15 O Ferroviário de Nampula e de Lixinga vem a seguir com 14 Em 7 está o Ferroviário da Beira com 12 O mesmo número de pontos que o Ferroviário de Nakala E a Associação Desportiva de Vilanculo tem 9 pontos Abaixo da linha de água está a Liga Desportiva em 10 com 5 pontos O mesmo número de pontos que o Comate de Chinavan O último classificado é o Machado de Mucuba com 3 pontos O Machado voltou a vencer o Costa do Sol desta feita por 58-52 Em jogo a contar para a segunda jornada do Campeonato da Cidade de Maputo Em basquetebol do Senhor Masculino Os pupilos de Hermínio Chaguala voltaram a surpreender a equipa de Miguel Gombi Tal e qual havia feito em jogo do torneio de abertura Depois de estarem a perder por 8 pontos no intervalo Os tricolores conseguiram dar a volta ao texto E venceram por 6 pontos de diferença Eu penso que primeiro é parabenizar o adversário Mas foi um jogo com muito poucos pontos Então é mais difícil conseguir controlar um jogo Quando por período estás a marcar menos do que 15 pontos E então cria sempre um certo nervosismo O adversário estava a jogar em casa Evidentemente se o jogo está equilibrado Eles ficam mais empolgados do que o jogo Deixou uma avaliação positiva Mas antes de entrar para o jogo Eu sempre tenho que agradecer aos nossos adeptos do Machacan Que vem nos puxando para estarmos a fazer o basquetebol Que estamos a fazer até agora Agora dentro do jogo Um jogo muito reino Costa do Sol é uma equipa no nível profissional Nós ainda estamos com um grupo que está a encontrar-se E aí E aí Legenda Adriana Zanotto